Enfermidades Quando o assunto é doença, todos nós temos uma história para contar, não é? Não existe quem não as conheça por si mesmo ou através da experiência dos amigos, parentes, familiares, colegas Alguns a temem e não desejam sequer pronunciar a palavra como se tal fato pudesse atrair a enfermidade O que mais se fala é das enfermidades do corpo Conversamos sobre infecções, contágios, epidemias, traumatismos físicos, acidentes Também mencionamos as várias enfermidades da mente em seu quadro de fenômenos psicológicos, psiquiátricos que se apresentam como insatisfações, desajustes, conflitos, alienações Contudo, nos esquecemos das doenças da alma Ouvimos relatos assombrosos de dores amargas e continuamos indiferentes Sabemos de crianças apartadas de pais, de pequeninos entregues a trabalhos árduos em sua tenridade, isso não nos sensibiliza A enfermidade da impiedade que nos leva a arquitetar planos de vingança espalhando dor e desesperança A doença do ódio que tanto mais nos consome quanto mais lhe oferecemos combustível Nos tornam seres destruidores da paz alheia semeando canúmias, difamações, envenenando pessoas umas contra as outras Enfermidade dos ciúmes que nos infelicita às horas e nos torna insuportáveis para aqueles a quem afirmamos amar de forma total É a falta de finalidade aplicada à existência que cria a ociosidade, que fomenta a maldade que nos faz gastar o tempo de forma inadequada Sem ideias a perseguir, não há ações nobres a se realizar Preste atenção, sem ideias a perseguir, não há ações nobres a realizar E as horas passam com lentidão, sem ter algo proveitoso que as preenche Doença da soberba que nos faz acreditar que somos melhores do que os outros Que ninguém mais do que nós merece a felicidade As compensações da vida Tudo de bom que se possa imaginar Portadores de tal vírus Desprezamos afeições Esquecemos da gratidão e do quanto necessitamos uns dos outros Todas as enfermidades do espírito Em resumo, nos levam a esquecer e desrespeitar as leis humanas e as leis de Deus A partir de agora, o nosso momento de reflexão aqui na Mídia FM Momento de Reflexão Momento de Reflexão Ó Deus, modifico meu coração e a minha mente Pra que eu possa ser feliz Pra encher-me de mais paz e entender as pessoas A partir do que dizem pelos olhos, timbres de voz, gestos e expressões Indo ao fundo de suas almas, compreendendo seus anseios e necessidades Faz-me, Senhor, superar minhas deficiências e rancores E os tratar com delicadeza e bondade Sendo pra eles a alma amiga e protetora Com relação a mim dá força pra me considerar melhor Ver-me com mais qualidades, vontade de paz e de sucesso Sem me queixar de nada Obrigado Deus Pois que és o meu Criador As duas orações mais simples e fortes do rádio Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E a partir de agora prepare o seu copo com água Essa água que será abençoada e purificada por Deus Para livrar você e sua família de todos os males Para restituir a família e lembre-se Deus está aqui Tão certo quanto o ar que eu respiro Tão certo quanto essa manhã maravilhosa que temos Tão certo quanto eu te falo nesse instante Você pode me ouvir A vida eterna é praticamente participarmos da salvação Para vivermos para sempre com Deus no céu Nessa vida os homens e as mulheres casam-se Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participar da vida futura Nem eles se casam Nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer Pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus Porque ressuscitaram Lucas capítulo 20 versículos 34 a 35 Toda a questão do evangelho É porque os Saduceus Não creem na ressurreição Eles negam a ressurreição E por isso criam essa situação que parece de início complexa Porque uma mulher se casa com sete irmãos Um atrás do outro e não tem filhos com nenhum deles Pergunta é feita Na vida futura ela será mulher de quem? Olhamos a vida, a dimensão humana em que ela se encontra E achamos que tudo o que vivemos na humanidade será a nossa eternidade A questão de se casar, de gerar filhos É uma condição da vida presente É um elemento da vida humana A vida futura não tem os mesmos pressupostos da vida terrena Há muitos questionamentos em relação à eternidade Um desses é se nos conhecermos ou reconhecermos uns nos outros Entretanto, quem vai para a eternidade somos nós e não a outra pessoa E a pessoa que vai para a eternidade irá partir daquilo que ela viveu E não o que a outra pessoa viveu A eternidade começa agora Está no meio de nós Já participamos da vida futura quando levamos a nossa vida em Deus Ou deixamos de participar dela quando não a levamos em Deus Quando digo vida futura, refiro-me à vida eterna A bem-aventurança eterna A vida eterna é participarmos da salvação eterna É para vivermos para sempre com Deus no céu Quem vive nos prazeres da vida não consegue imaginá-la sem eles Isso porque se conhecem os prazeres terrenos Não sabe qual é o prazer da eternidade Quem não procura ter relação com Deus não sente sabor pelas coisas dele Não cria gosto pelo céu nem pelas coisas do céu Muitas vezes nos deixamos enganar por uma mentalidade humana e mundana Quem prega a vida na terra não sabe o que é a vida em Deus Se Deus nos deu a graça de saborearmos as coisas aqui na terra E nos maravilharmos Não sabemos qual é o sabor que nos aguarda as coisas do céu O que Deus tem reservado com chaves de ouro para nós Busquemos o céu Porque é lá que Deus nos espera A partir de agora prepare o seu copo com água Sua peça com roupa Eleve o seu coração ao mais alto dos céus Agradeça a Deus por tudo de bom que Ele tem feito a você E a partir de agora Nós vamos direto à Basílica Nacional de Aparecida De onde receberemos A benção da água Benção da água Deus eterno e todo poderoso Que tendo escolhido a água fonte de vida e pureza Para nos dar a graça batismal Quisestes também aparecer no rio Paraíba A imagem da Virgem Imaculada Abençoai esta água E fazei que ela nos recorde nosso batismo Para que purificados de nossas faltas Vivamos como cristãos Membros da vossa igreja E cheguemos um dia A vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém E direto da Basílica Nacional A benção final por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E convosco permaneça para sempre Amém Obrigado meu Deus Por ter conseguido vencer mais um dia Obrigado meu Deus Pela oportunidade que tive De ajudar a tantas pessoas Pelo sorriso que distribuí A tantos que necessitaram Pelas palavras bondosas e amigas Com que tratei a todos Pois todos são teus filhos E merecem o maior respeito Obrigado meu Deus Por hoje ter sido melhor do que ontem Por me teres conservado vivo E assim ter podido ajudar a tantos que necessitaram Obrigado Obrigado Senhor Espera no Senhor Mesmo quando a vida A pedir de ti Mais do que podes dar E o cansaço já fizer Teu passo Vacilar Espera no Senhor Mesmo sem a solidão